Compra a cidade, compra a linguiça, como os udite Mas que preguiça, compra a cidade, compra a linguiça, como os udite Quanta preguiça, e se der tempo, como na missa Uma porco cane, onde eu guardo a linguiça E se der tempo, como na missa Uma porco cane, onde eu guardo a linguiça O seu vigário vai ficar bravo Vê nós entrando, com as portas do lado O seu vigário vai ficar bravo Vê nós entrando, com a sacola do lado Mas Dio Santo, me vem pra missa E traz em junto, vinho, cheso e linguiça Mas Dio Santo, me vem pra missa E traz em junto, vinho, cheso e linguiça O padre disse, no meio da missa Tomai e comei Me alegrei das linguiças O padre disse, no meio da missa Tomai e comei Já lembremos das linguiças Fizemos a festa, com o pessoal da missa Bebemos o vinho e comemos as linguiças Fizemos a festa, com o pessoal da missa Bebemos o vinho e comemos as linguiças Fizemos como as linguiças Obrigado.